E salve, salve rapaziada, beleza, tranquilidade, como é que vocês estão galera, tranquilos, suaves e marotos, rapaziada, espero que vocês estejam muito bem Porque eu também estou bem, mano, estou aqui pra trazer pra vocês mais um episódio da nossa série Velozes e Furiosos aqui do Forza Horizon 3 E manos, já trouxe lá lá, né mano, o Skyline GTR R34 pra vocês e hoje, velho Nós estamos com outro carro do Brian, com o segundo carro do Brian no segundo filme, né mano Que é o Mitsubishi Lancer, né galera, olha aí que massa tiozão Mano, tá lindo demais esse carro aqui, mano, sensacional, tá muito rebaixado galera, se liga como que ele tá rebaixado, mano Tá muito, tá até pegando aqui na roda aqui tiozão, ó, até pegando um pouquinho aqui, a roda tá entrando bem pouquinho, tá vendo, ó, na medida certinha Mano, tá muito, olha atrás, olha a traseira dele mano, que top que tá, mano, tá uns dois dedos no chão esse carro aqui tiozão Tá muito top, espero que vocês gostem galera, porque mano, tá muito legal essa skin, tá muito massa Vamos acelerar forte esse carro aqui, já vai sortando dos 500 likes aí, que o bagulho é uma bomba tiozão Vamos que vamos, shabum mano, é nóis Ó o barulhão dele galera, ó, se liga, ó Ó o barulhão, ó Se liga O barulho dele é da hora, mano Não tem aquele barulhão, boom, mas é tipo, ó, é bem legal Então galera, é o seguinte mano, tamo com mais um carro aí do segundo filme pra vocês Mano, o bagulho é doido Vamos acelerar forte Ó, ó os backfire, ó Só backfire lascada, ó Ó, ó, só os backfire, só os estralos Mano, muito top Galera, é, mais um carro do segundo filme pra vocês aí, entendeu Vamos fazer todos os segundos filmes, já fizemos os carros do primeiro, tá Quem não assistiu, tem aí seis episódios pra trás aí pra você acompanhar Tá, já fizemos o Skyline GTR e R34 do segundo filme, né Que era o primeiro carro do Brian Agora estamos aqui, mano, com qual? Com qual carro? Com ele, né tiozão? Com o Mitsubishi Lancer Evolution, mano Aquele carro lá com os caras do FBI, tá ligado? Dá pro Brian, pro Brian fazer os corre lá, mano Pro Veroni, entendeu? É tiozão, o bagulho é doido, mano O bagulho é doido mesmo Vamos aqui, vamos acelerar forte essa nave hoje Galera, espero que vocês estejam gostando, beleza, mano? Ó, fica ligado, hein Que é dia sim, dia não Vira real aqui no canal também de Forza Horizon 3 Então é um dia essa série aqui dos Velozes e Furiosos E no outro dia é vida real Então amanhã tem vida real pra vocês aqui ao meio-dia e meia no canal, beleza, tiozões? Tamo junto, hein, rapaziada? Explode o likeão aí Que é muito importante que vocês deixem o like marotamente Daquele jeito Explosão de likes Se eu quero ver 500 likes nesse vídeo aqui Eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Vamos que vamos, galerinha Rapaziada, é o seguinte, mano Tá anoidecendo, né? Tá dando aquela escurecida marota Olha lá, o pôr do sol que lindo, ó Muito top, né? Mas vamos seguir lá pro retão do deserto Como de praxe já, né? Que a gente sempre faz Vamos dar uma acelerada monstra nesse carro aqui Ele tá S2908 É isso mesmo Foi a tunagem máxima que eu consegui colocar nele, galera Mano, na moral, esse carro aqui Acho que ele vai pegar uma velocidade monstra E se ele limitar muito, galera Ó, não tem 7 marchas, tem 6 Se ele limitar muito A gente alonga um pouquinho, ó A sexta marcha dele E vê se ele pega um pouco mais de velocidade, beleza? A gente vai tomar noção agora Nessa primeira acelerada que a gente vai dar Aí a gente depois já vê a velocidade que ele vai dar máxima, tá? Espero que vocês estejam gostando dessa série Velozes e Furiosos aqui, galerinha Aqui, mano Na moral Eu tô curtindo muito gravar essa série pra vocês aqui Tá? É uma série bem legal É uma série que eu tenho uma certa facilidade pra gravar Porque eu sou muito fã, né? Dos Velozes e Furiosos Então é uma série que eu tenho muita facilidade pra gravar pra vocês aí E tipo assim Quando eu terminar, galera Quando eu terminar a série dos Velozes e Furiosos, tá? Quando eu terminar aqui o... Os carros todos Tá? Até o do oitavo filme Quando eu terminar todos os carros até o oitavo filme O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou... Vamos acelerar forte aqui O bagulho é louco Eu vou começar a fazer uns carros versus carros, tá ligado? Carro do Velozes versus outro carro do Velozes Com o Mike, com o Mutante, a galera em peso Beleza? Mano Já vim, né? Vamos ter que alongar a marcha desse carro aqui Vamos parar aqui Só pra dar uma alongadinha básica na marcha dele Vamos só dar uma alongada básica aqui na cesta aqui, ó Bem de leve, mano Né, galera? Para, mano Porque senão, pô, vai ficar embaçado o corre, né? Bom, a gente pode aumentar a transmissão final dele também aqui um pouquinho, ó Mas acho que não vai passar muito de 300 por ano Ó, 327 335 343 Sei não se ele vai pegar essa Veloz toda, não, mas Vou botar pra pegar 340 mesmo, que tá bom Se pegar, né? Vamos lá Aí, ó Tá bom Esse tanto aqui tá bom Já dando uma alongadinha aqui na marcha aqui do danado Vamos ver, galera, agora? Tava limitando muito cedo, galera Cês viram? Aí fica embaçado, né, mano? Pô, limitar 300 por hora? Aí não dá, né, tiozão? Vamos ver qual é que é do carro agora, hein? Vamos ver, hein, galera? Será que essa nave aqui vai pegar 340, 350? Eu acho que pega Tá sofrendo pra pegar 300? Sei não, viu? Vai demorar pra pegar velocidade, mas é a hora que embrasar, tiozão Só vai, mano, ó Ó A hora que embrasar ele começa a pegar Veloz Ele é um carro bem levinho, galera Bem gostoso de pilotar também Assim como o Skyline R34 É uma delícia também de pilotar esse carro aqui, mano Que da hora É um carro muito, mas muito gostoso de pilotar, mano Na moral mesmo Ó, 328 Motor ele tem, galera 332 Já vai dando aí a sua sugestão Quantos vocês acham que ele vai pegar? Eu acho que ele vai bater os 340, galera Eu acho que vai Entendeu? Até mais Porque sempre passa, né? Acho que até mais 340 ele bate 338 38 39 339 Mano, eu não quis Eu não quis desviar do carinha, galera Tá ligado? Eu não quis desviar do maluquinho ali Pra ver se pegava Vamos fazer uma voltando pra confirmar agora, né? Daquele jeito como a gente sempre faz Vamos fazer uma voltando agora pra confirmar Pra ver se vai pegar mesmo Essa velô aí Porque aqui na volta, galera O carro pega mais velocidade Então eu sempre faço a volta pra confirmar Entendeu? Depois de uma vinda Eu faço em primeira pessoa Pra dar uma olhada no interior do carro Espero que vocês curtam aí Que o bagulho é doido, tiozão Tamo aí pesadamente Daquele jeito Daquele jeito maroto, tá ligado? Ó, 322 já, hein? Ah, mano Acho que agora ele vai pegar uma velocidade Mostra, hein? Pilotar esse carro aqui à noite É da hora, hein, tiozão? Olha que da hora, mano Ó Chave demais do bagulho, hein, tiozão? Nossa senhora Galera Próxima gameplay do Velozes Furiosos Eu vou trazer no Forza Motorsport 7 Pra vocês, beleza? Camarão Chave do bagulho Vai ser lá no Forza Motorsport 7 Espero que vocês curtam, beleza? Vamos fazer uma corridona Marrota lá com ele E, mano, vai ser muito louco A corrida do bagulho, hein? Vai ser muito louco Vai ser muito louco Pegou 340, galera? Eu nem vi pra falar a verdade Pra vocês, viu? Pegou Pegou 340 Pegou 340, tiozão, mano Top, hein? Top, top Top ele ter pego 340 Top demais Eu achava que não ia pegar, não Porque, mano, tava demorando Pra pegar a velocidade Mas ele pegou ainda 340, mano Aí é esquema demais, hein? Tiozão Aí é bom Vamos voltar ali Pegar a direita ali Botar a primeira persona Daquele jeito Dá aquela freadinha marota aqui Papum Dá aquela reduzida, ó Pá Nossa, reduzi pra quarta aqui Direto De sexta pra quarta Então vamos que vamos, hein? Vamos botar a primeira pessoa aqui Pra ver como é Ó, o interiorzinho dele é bonitinho, galera É bem limpo, tá ligado? Legal a luzinha dele É bem legal Gostei do interior desse carro, viu? É difícil eu gostar de interior de carro, mano É bem difícil Eu gosto de jogar na câmera de dentro Isso não significa que eu gosto do interior de todos os carros, tá? É bem difícil eu gostar do interior de um carro, mano E pra mim, galera Na vida real Eu acho que a alma do veículo tá no interior do carro, tá ligado? Interior do carro, na minha opinião É a alma do veículo, mano Se o carro tem um interior bacana Ele é sensacional Tipo, eu tenho... Eu tenho não, né? Eu tinha o New Civic Que tá aqui do PT E, mano Já falei em vídeos aqui, eu acho Sobre o interior dele Mano, é um dos carros BR Que eu falo pra você Tem o interior mais bonito de todos, mano Tá ligado? É, eu acho sensacional Tanto ele por fora Quanto ele por dentro A versão 2008 Tá, modelo 2009 Eu acho demais Incrível, tá ligado? Acho muito Mas muito top, mano Ó, vamos tirar uma rachinha aqui, galera Vamos tirar uma rachinha Vamos tirar uma rachinha Ó, Ferrari Difícil, ó Characha com a Ferrari, tiozão Rachinha com a Ferrari 458, hein? Nossa, hein? Será? Será que é difícil mesmo? Quero ver, hein? Ah, mano Vou pegar essa Ferrari O bagulho vai ser louco, tiozão Eu não vou ficar pra trás, não, mano Na moral Tô vendo ali que ela tá Ela tá na frente Só que, tipo assim Ó, deu uma freada Aí você se lascou, hein? Aí nessa freada que você deu Você se lascou, hein, tiozão? Ó, mano Ganhamos da Ferrari, mano Tava difícil Cês viram que tava difícil, hein? Mano do céu Ganhamos da Ferrari Não acredito, velho Caramba, galera, mano O Lancer aqui tá como? Tá chapado, hein? Nossa, tiozão Tá muito massa Nosso Lancer aqui, mano Ganhando até de Ferrari, mano O bagulho tá louco demais Cê é doido, tiozão? Aí sim, hein? Aí sim, mano Aí sim Ganhando, batendo Até no Ferrari 458, hein? Ah, falando nisso No Velozes e Furiosos 2 Tem as Ferrari do Veroni Que a gente pode trazer também Eu vou trazer, beleza? Pra vocês, mano Tá? E espero que vocês curtam aí Que o bagulho vai ser doido Vai ser doido demais É macanha, doido Vamos que vamos pro posto, né, galera? Abastecer Dar aquela abastecida nossa, né? Todo final de vídeo Eu dou aquela abastecida No veículo Então a gente tem que passar No posto ali Pra dar aquela abastecida Barota, né? Estão ligados Qual é que é? Ai Ó Dá nada Dá nada passar na terra Com esse carro aqui É carro de rali mesmo Olha o cara, velho Que louco Olha os caras Entrando no meio do mar Por que os caras Entrando no meio do mato, mano? Que brisa, tiozão Os caras do nada Entrando no meio do mato Metendo louco Tá ligado? O maluco é tudo doido Doido Tudo doido Ó Cestinha É doido E vamos É, mano Vamos parar ali no posto Daquela abastecida Barota Opa O maluco já quis me fechar ali Botei até um ponto morto aqui Pra não judiar muito do carro Entendeu? Mas é doido mesmo, mano Acelera forte demais Galera Já vai estrando no like aí Vamos parar pra abastecer aqui Tamo junto, rapaziada Espero que vocês tenham gostado De mais desse vídeo Da nossa série Velozes e Furiosos Beleza? Tamo junto Que Deus abençoe vocês É nóis Não se esqueça Que tem vídeo Às três e meia Às seis e meia Beleza? Se inscreve Ativa o sininho aí Se você não tiver ativado Que o bagulho é doido E dá o like aí Tamo junto, galera É nóis, mano Falou! Um dia